Música Bem, falando de mais médicos, deputado, Cuba quer reajuste de 30% no contrato feito pela Organização Pan-Americana da Saúde. Qual é a sua avaliação sobre a continuidade do programa com e sem os médicos cubanos? Esse programa, ele continua com os mesmos vícios de origem. Primeiro vício, não há liberdade. Segundo vício, não há respeito à legislação trabalhista. Onde já se viu um país querer solucionar um problema de força de trabalho, colocando pessoas sem as suas famílias, sem direito de ir e vir, sem direito de trabalhar em outra unidade de saúde, sem direito de ter o seu salário pago na sua conta corrente. O país está, o nosso país, hoje, é um país clandestino no que diz respeito aos princípios do Pacto de Genebra, da Declaração de Direitos Humanos, das Pactos da Organização Internacional do Trabalho. O país não consegue contemplar nenhum com esse programa. Primeiro ponto. Em nome de quê? Em nome de que o médico cubano fica lá no Acre. Por que o médico brasileiro não fica? Não fica porque não tem uma carreira, não tem um estímulo, é fraudado, é roubado por prefeitos, é roubado por secretários de saúde. Se ele é bom, os prefeitos têm medo dele virar prefeito. E se ele não é um bom médico, eles querem que ele vá embora o mais rápido possível. Então, não adianta ser bom nem ser ruim. O médico que vai para o interior incomoda sempre a prefeitura. A única solução é nós termos a carreira de Estado. Não para médico ficar em Ipanema ou para ficar aqui no Eixo Monumental, aqui em Brasília. Isso não. Nós temos que ter a carreira de atenção básica para áreas de difícil provisão. Para locais onde você não consegue que o mercado supra. O governo cometeu nessa mesma lei o desatino de pegar o país com 148 faculdades de medicina, estamos com 298, vamos chegar a 340 no próximo edital e não colocaram nem limite. Vai formar tanto médico nesse país, tanto médico, que nós vamos estabilizar em 1 milhão e 400 a 1 milhão e 500 mil médicos, quando o projeto todo. Hoje nós estamos saindo de 350 mil médicos. Então, preparem, porque sem carreira, sem participação política, o número de técnicos de enfermagem é 1 milhão e 200 mil. Nós vamos ter mais médicos que técnicos de enfermagem em 30 anos. Como você vê as declarações do ministro Ricardo Barros sobre o redimensionamento do sistema único de saúde? Ele propôs que, a tese dele, o SUS precisa diminuir. Como é que você vê isso? O maior sistema de inclusão social do mundo. A conquista da sociedade e da democracia brasileira. Eu acho que o SUS precisa diminuir a sua falta de recurso. Se esse ministro entendesse um pouco da economia em saúde, primeiro ele veria que o SUS não é despesa, é investimento. Segundo, tem uma tecnologia enorme. O Brasil queima toda a produção de soja de Mato Grosso só para importar bens de saúde. Bolsa de diálise, equipamentos, royalties, ressonância, tudo nós pagamos patentes para fora, medicamentos, tudo. Não há um parque industrial brasileiro para atender o setor de saúde e ser exportador. O dia que os economistas ou engenheiros, que agora é engenheiro que está no Ministério da Saúde, que gostam muito de cálculos matemáticos, entenderem o SUS como uma oportunidade de negócio, talvez a gente ganhe adesão deles. Enquanto nós falarmos que é importante socialmente, aqueles que não têm cuidado social, eles passam batido e acham que isso é tese de sonhador. Eu acho que não prosperou, eu acho que foi infeliz, eu acho que ele mesmo depois trouxe para trás esse negócio de redimensionar o SUS, porque isso está na Constituição, isso é uma cláusula constitucional. Quer gostemos ou não, é um desafio geracional montar o SUS. Fique sempre atualizado assistindo o programa TV Sim de Médico, todas as terças-feiras, às 8 da noite, ao vivo!